Olá meus amigos, vou deixar pra vocês um grande sucesso dos anos 90 Jean Giovanni, Olha Amor Essa música é muito linda e traz muita recordação Espero que vocês gostem, deixem aí suas digitais Pra carimbar a nossa amizade, a nossa parceria E eu vou deixar esse sucesso pra vocês Mais ou menos assim, olha Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu passar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Que às vezes me menti Que eu tinha de esquecer Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda minha paz É difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Que saudade de você Olha amor, por favor não me esquecer Olha amor, foram tantas por aí Que às vezes me menti Que eu tinha de esquecer Olha amor, por favor não me esquecer Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, por favor não me esquecer É difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Que saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Não me esqueça Estou perdendo a cabeça Que saudade de você É isso aí meus amigos Uma música linda de grande sucesso De Jean Giovanni E se você gostou deixa aí as digitais Se inscreva nesse canal aí Faça uma parceria com nós Valeu gente, tchau